Concurso da Procuradoria Geral do Município de Niterói, edital 2023. Sou Rodrigo Marcelo aqui, técnico de Procuradoria Segredos Ocultos. Se eu dando like chega a mais. Como assim, Rodrigo? Segredos Ocultos, gente? Esse concurso tem uma oportunidade camuflada, beleza? A gente sabe que são 20 vagas imediatas, que por sinal é uma quantidade muito boa, não é uma quantidade ruim, mas cadastro de reserva, cadastro aí com mil vagas, beleza? Rodrigo, vai chamar o geral do cadastro? Pessoal, eu acredito até o final do curso público, beleza? Eu sei que é um número grandioso, eu acredito até o final, beleza? Enquanto o concurso estiver no seu prazo de validade, eu acredito até o final, sempre tive essa mentalidade. Bom, gente, o que está escondido aqui? A gente sabe que é nível médio completo para técnico de Procuradoria, beleza? A gente sabe também que a remuneração não é aquela remuneração, Oh, poxa, gente, não é, beleza? Aqui é papo reto, não é aquela remuneração que muitos sonham. Sabe o que vai acontecer nesse concurso? Muita gente vai fazer, certo? Muita gente, galera de técnico, vai fazer. E vai continuar estudando para outros concursos. Isso é normal, isso é natural, pessoal. Certo? Papo de concursado. Eu sei o que é isso. Porque eu passei por essa situação. Então, a galera vai entrar para técnico, vai continuar estudando. E detalhe, a galera que está fazendo para técnico, estão fazendo nível superior, vão fazer concurso para nível superior, vai passando em outros concursos, pagando mais. Né? Enfim. E sabe o que vai acontecer? Vacância. Beleza? Vai acontecer vacância. Vão abrir vagas. É aí que entra o cadastro. É aí que entra você. Você que está pensando aí que não vai chamar. A ideia aqui é você entrar dentro do número de vagas imediatas. Óbvio. É o plano A. Mas o plano B entra ali dentro do cadastro. Por quê? Vai ter rotatividade nesse concurso. Galera de técnico. A maioria, 90% dos técnicos que vão entrar, vão assumir, vão sair, pessoal. Não vai ficar muito tempo, não. Vai passar em outros concursos. E vai abrir oportunidades aí para você ser chamado. É assim que funciona, pessoal. Eu me lembro muito bem quando eu assumi meu primeiro cargo público como concursado. Beleza. Eu comemorei com a família, né? Curtimos. Mas só que deixei o recado. Falei, ó. Não acabou. Vou continuar estudando. É claro que quando você é concursado e você continua estudando, a pressão não é a mesma. Né? É outra vibe, é outro momento. Não é como antes. Ah, eu tenho que passar. É mais tranquilo. E a melhor coisa do mundo é você estudar leve. Beleza? Leve, sem pressão. Pessoal, é bom demais. Eu me lembro que fiz um concurso. Falei, ó. Vou fazer. Né? Interessante. Se eu passar, eu entro. Fui tranquilão. Fazer a prova. Aí, sei lá o resultado e tal. Não tirei aquele notão. Mas falei, bom, a prova estava trabalhosa. A prova também não estava... Não estava fácil a prova. Né? Resultado. Fiquei em primeiro lugar no concurso. Beleza? Então, gente. Essa é a visão que estou te passando. Beleza? Vai por mim. Se você ainda não fez o concurso da PGM Niterói, vale a pena. Principalmente você que é de Niterói. Né? PGM. Quintal aqui de casa. Quintal de casa. Localização boa. Local de fácil acesso. Você chega rápido ali no lugar. Não é um lugar difícil de se chegar. Bem ali no centro. Creio que lá seja um ambiente bom de se trabalhar. Você que visa tribunais. Você que visa carreira de tribunais. Vale a pena fazer o concurso da PGM. Beleza, gente? Para técnico. Não vai ter redação. A gente está com medo. Ah, vai ter redação. Para com isso. Se tivesse também, vá lá e faz, pessoal. Quanto mais disciplinas, quanto mais recursos tiver a prova, melhor, pessoal. Beleza? Tem que pensar fora da caixinha. Quanto maior o nível de dificuldade da prova, melhor, pessoal. Tendo redação, mais questões. Tem que pensar diferente. A maioria pensa assim. Ah, vai ter redação. Não vou fazer. Não sei escrever. Mas a banca não quer saber se você é um escritor. A banca não quer saber disso. A banca quer ver você fazendo ali a redação. escrever ali a sua letra legível. Olha o modelo de redação no edital. O que a banca quer. É só você seguir o que está ali. Pronto. Beleza? Ah, mas não sei escrever. Treine. É treine. É simples. Pega um pedaço de papel. Escreva. Veja um tema. Faça uma redação. Treine a redação. Veja o modelo de redação no edital. E treine. Tem o que mais tem no YouTube. Aulas de graça para você aprender a fazer redação. Tá bom? Aí o que acontece? Você faz a prova. Deixa rolar. Se o nome está lá na lista. Deixa rolar e vai fazendo outros concursos. É assim que funciona, tá gente? É... É isso que eu tenho para dizer. Vale a pena você fazer a prova. Participe. Se você quiser material de estudos. Tem aí o link na descrição desse vídeo. Tem nos comentários o melhor de todos para você estudar. E é isso. Até a próxima. Fui.